Vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Amém. 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 Eu sou a Imaculada Conceição, sou Maria, concebida sem pecado original, sou toda pura, toda bela e pela boca do meu servo venho agora dizer a todos os meus filhos que continuem rezando o rosário. Amém. 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 cheia da santidade do Senhor por isso busquem a santidade somente com ela vocês verdadeiramente terão a graça de Deus e encontrarão a verdadeira felicidade e a alegria da vida que só Deus tem que só Deus pode dar porque só Ele é a paz o amor e a felicidade com a minha imaculada conceição esmaguei a cabeça da serpente infernal ela sabe que já está vencida mas não desiste de devastar porque quer levar todos os homens com ela para o sofrimento eterno o demônio é ódio puro não ama ninguém nem em nada e só quer destruir e arrastar todos consigo para a danação eterna por isso filhinhos protejam-se dele com a oração com a fuga das ocasiões do pecado e procurando e procurando e procurando também viver uma vida na graça de Deus pensem em suas almas amem as suas almas e não contaminem as suas almas com o pecado que as matará protejam as suas almas com uma vida santa com uma vida de oração uma vida longe dos prazeres do mundo onde as ciladas do meu inimigo se escondem para levar as almas de vocês a perdição levem uma vida pautada pela palavra do Senhor pelas minhas mensagens pelos conselhos que eu tenho dado aqui nas minhas aparições há 32 anos e guardem as suas almas de todo mal eu apareci em Lourdes como Imaculada Conceição para dizer ao mundo inteiro que na minha Imaculada Conceição e no meu sim a humanidade criada por Deus e arruinada pelo pecado original em mim esta humanidade é renovada era recriada e juntamente com o meu filho Jesus com a sua paixão e morte toda a humanidade foi finalmente renovada e todas as coisas foram feitas novas pelo sangue do Senhor esta renovação deve acontecer com cada um pois quem não nascer de novo do Espírito não entrará no reino dos céus ou seja todo aquele que não se tornar nova criatura nova pessoa não se transformar não se transformar não modificar seu coração não entrará no reino dos céus embora até faça obras de caridade e orações é preciso é preciso modificar o coração é preciso nascer de novo sem o que a criatura a alma não poderá ver a Deus por isso modifiquem-se e nasçam novamente no Espírito Santo o devastador continua devastando as nações com a guerra as famílias com o pecado o mundo com as suas trevas somente quando as almas amorosíssimas se levantarem finalmente ele será aniquilado por isso meu filho Marcos pegue as suas asas quebradas e voe novamente alma amorosíssima faça novamente a sua chama de amor brilhar com todo poder para me ajudar a dissipar as trevas deste mundo sim elas recobriram todas as coisas até mesmo a sua volta mas a sua chama de amor pode banir essas trevas e aniquilá-las ajude-me meu raio de luz brilhe intensamente em ti o meu sinal para que o mundo inteiro veja o meu poder a minha glória e então todo o mal seja aniquilado sim todo aquele que se unir a você com o verdadeiro desejo de se deixar modelar e modificar por você se tornará também uma alma amorosíssima e uma chama incessante de amor se uma alma permanecer ao seu lado mesmo rezando mas sem se deixar modificar e modelar por você não melhorará não progredirá não se transformará e perderá com o tempo toda a graça e serão inúteis suas orações porque se o coração não quer modificar-se ainda que a oração seja a fonte das graças nada ela poderá fazer que o coração se modifique para que então a minha chama de amor possa entrar nele e possa transformá-lo em chama viva de amor meu filhinho Carlos Tadeu obrigada por ter vindo abençoo a você com todas as graças do meu coração estou feliz com os cenáculos as orações e tudo que você tem feito por mim agora desejo que verdadeiramente você prepare os meus filhos para a vinda do meu filho Jesus no Natal nos corações deles fazendo a oração com o coração a oração meditativa contemplativa e também rezando o terço do menino Jesus eu estou sempre junto de você e nunca o deixo abençoo a você com todas as graças do meu coração e agora dou duzentas bênçãos especiais a todos os meus filhos que estão aqui pelo oferecimento que o meu filho Marcos nos fez hoje na hora da graça das suas mais de dezessete mil e quatrocentas horas de dor cada um receberá duzentas bênçãos que se repetirão no próximo dia vinte e cinco dia do nascimento do meu filho Jesus toco agora com o meu véu nestas imagens que estão aqui para que onde quer que elas cheguem ali chegue também as graças da minha chama de amor e do meu coração imaculado São Rafael acompanhará essas imagens juntamente com a minha filha Santa Fara a todos abençoo com amor de Poumã de Lourdes e de Jacarei modifiquem-se para se converterem convertam-se para serem almas amorosíssimas sejam almas amorosíssimas para serem imaculados como eu a mãe imaculada a paz vão na paz do Senhor Amém 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 Ao coração imaculado de Maria repleto de bondade mostraí-nos o vosso amor a chama do vosso coração ó Maria desça sobre todos os homens nós os amamos ilimitadamente imprimir em nossos corações o verdadeiro amor para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente, ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós, quando cairmos no pecado, vós sabeis que todos os homens pecam, concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual, fazer que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração, assim seja, amém.